Boa tarde, meu nome é Ivana Correia Masala Ribeiro, eu sou do Rio de Janeiro e vim participar aqui do Coaxim Quântico. Mexeu muito comigo, é uma coisa nova, eu acompanho o Alassi há algum tempo na internet, mas eu nunca tinha tido o privilégio de estar com ele. É uma energia maravilhosa, são pessoas aqui unidas pelo bem comum e o que está mexendo comigo, porque está alterando a minha estrutura, meus pensamentos e está me tornando uma pessoa melhor. Em pouquíssimo tempo, a gente passou o início na sexta-feira e ontem, hoje, a gente já dá para sentir como que vai alterar nossas vidas, nossos pensamentos, nossas emoções.